Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje de manhã a ida do ministro Floriano Peixoto para a presidência dos Correios. E na Secretaria-Geral da Presidência da República, assume o advogado e major da Polícia Militar, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. A repórter Cleide Lopes está no Palácio do Planalto, tem essa e outras informações ao vivo para a gente. Oi, Cleide, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. É isso mesmo, Jorge Antônio de Oliveira vai chefiar a Secretaria-Geral da Presidência. Ele ocupava o cargo de subchefe de assuntos jurídicos do Planalto e Floriano Peixoto vai ocupar a presidência dos Correios. Mas o presidente Bolsonaro disse que ele vai continuar participando das reuniões ministeriais aqui no Palácio do Planalto. E respondendo a perguntas de jornalistas, o presidente Bolsonaro disse que não há prazo para privatização dos Correios. Depende da legislação, passa pelo Parlamento, caso essa proposta seja levada adiante. Então, não temos prazo. Há uma intenção, sim, está no radar essa questão, mas no momento o trabalho do general Floriano Peixoto dentro dos Correios é para fazer o melhor possível para que o Correio realmente volte a ser o que ele era um tempo atrás, motivo de orgulho a todos nós. Bem, Roberto, o presidente também disse que a decisão de retirada da articulação da política do governo da Casa Civil não esvaziou a pasta do ministro Onyx Lorenzoni. Tem três ministérios aqui dentro, o governo, a Secretaria Geral e a Casa Civil que são fusíveis. Para evitar queimar o presidente, eles se queimam. A função do Onyx é a mais complicada que tem aqui. Jogamos aí a PPI para o Onyx, ele está fortalecido, no meu entender. Aqui não tem ministro fraco ou forte, todo mundo tem que jogar junto nesse time. O Onyx, troquei mensagem no WhatsApp agora de manhã, está tranquilo, em paz. E ele vai continuar conosco aí, enquanto a sua saúde, assim eu permitir. O ministro, o presidente Bolsonaro disse ainda que está fechando com o Ministério da Defesa um projeto de lei para que militares e policiais tenham uma retaguarda jurídica para atuar na garantia, na lei e na ordem. Esses que estão acostumados a viver a margem da lei têm que botar na cabeça uma coisa. Se a Força Segurança entrar em campo, de qualquer maneira a Força Segurança vai sempre estar certa. Nós podemos responder, mas não tem punição. Esse é o nosso interesse. Esse projeto indo para a Câmara pode ser aperfeiçoado e se nos atender, uma vez havendo o pedido de GLO, encaminharemos sim a força para aquele respectivo Estado. E quero botar no projeto também, que para o cumprimento da missão, todas as possibilidades para cumprir a missão podem ser empregadas, até mesmo um pelotão de drones. Eu não quero que o nosso policial, por exemplo, em uma operação, esteja na frente da linha de tiro, com marginais que não têm recuperação. Se tivermos ali um pelotão de drones para dar conta do recado, tudo bem. Mas depende do Parlamento Brasileiro. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.